Então pessoal, vamos customizar agora o nosso segundo e último carro de frota aqui, da nossa frota Felizmente é que ali com a DC1 lá eu comprei ele por engano, porque não vou precisar dele Apenas esse carro aqui tá bom Esse carro que eu também vou usar em algumas missões de exportação e import exportação de veículos também Ou seja, esse carro aqui é muito daorinha até E também às vezes até mesmo em algumas corridas também Ou seja, o correr com o carro da organização é meio ruim, mas não muito Então vamos customizar aqui É que vai ser preto mesmo Ó, dá pra... dá pra pintar bastante coisa Cor interna Agora uma detalhezinha, eu vou pôr um pequeno detalhe ali em amarelo Emblema do comando também Desculpa de carbono, não, não quero vender Olha só os aerofó Vamos pôr esse daqui E... Aê, ó... Ficou muito show esse carro Olha só Sem falar que o somzinho dele é muito legal Olha só Esse aqui é um carro que é baseado no Aston Martin Tem AME No caso aqui é um Protop Que é um carro aí que a Aston Martin lançou aí junto com a Red Bull Com a Red Bull Racing Com a Red Bull Racing Que é a equipe da Red Bull na Fórmula 1 Mas aí, então... Olha só O carro puxa pra caramba mesmo Bom, então... Bom, então... Eu vou... Infelizmente vender o meu quadriciclo Então... Infelizmente não serviu muito Eu até... Tenho vídeo passado Pegar o Ardent O Ardent Pra eu poder... O ar... O centro de operações móveis Pra ver se eu conseguiria... Iria, tipo... Colocar uma estampa no Ardent Mas melhor não Aí tá a tribo dos carros pretos Aí, olha só A garagem dos carros pretos Eu não vou usar essas garagens mais acima, não Por isso que eu não quero Então eu vou vender esse quadriciclo Mas então, pessoal No próximo vídeo eu quero ver se eu consigo entrar aí Por convite aí Num heist aí Dessa nova DLC Mas então eu vou ficando esse vídeo por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Então falou, pessoal Até mais Fui E até a próxima